Bom dia, nós estamos aqui no Portal do Futuro com o Celcinho. Ele vai falar a respeito do que representa esse projeto, como ele chegou até aqui e como é a finalização disso aqui. Bem, não sei se vocês sabem, a cidade de São Paulo é que está melhor aparelhada para dar assistência social a quem está em situação de rua ou situação de risco. Existem mais de 30 alberdes, moradias temporárias, eu diria abrigo, onde as pessoas pernoitam e fazem alimentação, banho, esse tipo de coisa. E alguns ficam por alguns dias, outros por alguns meses, e a situação é definida pela prefeitura de modo a parecer uma hospedagem. Passado no máximo seis meses, em alguns casos um ano, onde deveria se tentar fazer qualquer coisa em termos de reinclusão social, de ensino ou geração de renda, existe a possibilidade de você ir para os chamados moradias temporárias, moradias provisórias, é o nome. Que hoje, inclusive, mudou, né? É, que não se chama mais, porque tudo que é provisório pressupõe um definitivo, né? E não é o caso, porque não existe nenhuma estrutura ou um volume necessário para atender a demanda de pessoas com necessidade de residência definitiva. Bom, isso então você quer dizer que deveria ter algo em torno de mil local igual a esse, estruturado e preparado para o encaminhamento? Olha, o número é muito difícil de dizer, porque nós não conseguimos dimensionar se esse volume de pessoas vai aumentar ou diminuir. O que eu quero dizer é que praticamente inexiste essa situação de moradia definitiva, certo? As moradias provisórias, você pode permanecer até três meses, né? Até seis meses, se não me engano, e você tem uma... você mora numa espécie de república. Tanto que o nome que foi dado agora para esse tipo de alojamento é república, né? Mesmo porque não poderia continuar se chamando moradia provisória, uma vez que não existe uma definitiva depois. Nesse momento, você está lendo que livro? Nesse momento, nesse momento, estou lendo Morre do Oeste. São alguns dos livros... A Torre de Babel. A Torre de Babel. Praticamente é a fase que o mundo está entrando. É. Essa é a verdade.